E aí galera, hoje é 15 de março de 2024, registrando aqui pessoal, finalzinho de tarde aqui em Joaquim Gomes Alagoas né, olha só que beleza E esse claridão pessoal, essas lâmpadas aí é lá no bairro da Casal viu, eu estou aqui diretamente na rua 25 de agosto É isso aí galera, cuida pra cuida meu povo do Nordeste Aqui é o canal pessoal, aqui eu mudei o nome do canal gente, antes era Jornal do Povo, mas só que eu mudei agora viu Agora é canal de entretenimento, mostrar as paisagens, mostrar as coisas boas do nosso Nordeste né Meu canal agora é um blog pessoal, é um blog, Jornal do Povo já era, não é Jornal do Povo mais não, agora é um blog Um blog pessoal, pra gente aqui conhecer as cidades do nosso Nordeste Brasileiro, as paisagens E muitas coisas boas né, mostrar as enchentes do nosso Nordeste Brasileiro, as chuvas né, os sítios Quando não vai ser apropriadamente pra isso pessoal, mostrar as feiras livres né As feiras do nosso Nordeste Brasileiro, inclusive amanhã é a feira livre aqui em Joaquim Gomes Amanhã se Deus quiser Se não for chuvoso pessoal, vou registrar a feira amanhã viu, a nossa feira livre Que semana passada eu não registrei e amanhã é feira livre aqui em Joaquim Gomes pessoal Amanhã sábado, 16 de março É isso aí pessoal, mostrando aqui, a gente está anoitecendo, já sou quase aproximadamente 6 horas da tarde né Aqui em Joaquim Gomes Alagoas, mandando um salve aí para toda a minha galera Lembrando pessoal que o canal é nome novo, o nome é Nordeste na Mídia E essa é a ladeira da rua 25 de agosto pessoal aqui ó Por onde passa mais carro aqui no dia de hoje é aqui viu Devido as bancas que estão lá no comércio Que fecha a rua e os carros não podem trafegar Amanhã é a feira livre Muitas coisas boas né, fruta, melancia Verdura Muitas coisas boas pessoal Tá aí, novo canal Que antes era o Jornal do Povo né E vocês pessoal, não estranhem que o canal mesmo Vai ser o mesmo conteúdo, só não vou fazer conteúdo de De política Fazer conteúdo de política mais não pessoal Nem notícias Vinculado a política, vou fazer mais não viu Agora vou só mostrar aí Coisas boas e beleza do nosso Nordeste brasileiro Por onde passar e cidades Vizinha né Circo vizinhas E muitas Coisas boas Mostrei a BR A L 205 sendo aí Construída até a usina grisa E muito mais Então esse aí meu povo O canal é o mesmo Só que O nome é o Nordeste na mídia Então pessoal, valeu Segue nós aí Compartilhe E vai chegar conteúdos novos aí Diferentes Dos iguais Um bom Um bom final de semana a todos Valeu E até a próxima E brevemente vamos estar aqui pessoal Registrando aqui as chuvas né As chuvas aqui em Joaquim Gomes A chuva do Nordeste Registrando daí As enchentes Que já virou Tradição né Muita chuva aqui O lugar que mais chove aqui no Nordeste pessoal É as Alagoas É muita chuva Não tem perdão não É chuva mesmo É a natureza aí Dando resposta aí A humanidade Fazer o que né É Água é benção E ali é o bairro da Casal Então galera Amanhã é Feira Livre Fazer um vídeo aí Da nossa Feira Livre De Joaquim Gomes Atualizar aí Que semana passada não fiz E então E até a próxima galera